A acusação de violação imputada a Cristiano Ronaldo continua a ser o tema do momento. Depois de uma reação de Rui o Nas ter gerado controvérsia, agora é a vez de Filomena cautela se meter no assunto. Em causa está a piada que o Nas fez com uma imagem de Ronaldo, na qual o craque pede que se diga sim à luta contra o cancro. Só que, no caso da relação com Kefri Menorga, CR7 é suspeito de ter ignorado o nome da norte-americana, como Rui o Nas deixou subentendido. P.H.M., Epa, R, escreveu o humorista. De imediato, o Rui o Nas foi arrasado pelos fãs de Ronaldo. Até que, no meio dos comentários, surgiu de Filomena cautela meu Deus. Fizeste uma piada com o seu Rui 7 não chamaste galberia e oportunista e p.a. Escuta a senhora que o demuncia de algo que ele pagou centenas de euros para ela não falar, mas que claramente ele não fez, reagiu a apresentadora de ARTP. Ardem no inferno. Que mau gosto e que falta de graça, meu Deus, acrescentou Filomena cautela, antes de agradecer a Rui Nas agora sem ironia pela lufada de ar fresco nas reações à acusação feita por Menorga a Ronaldo. . .